É o item de número 4, também o reajuste tarifário anual deste ano da Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí, Certagem, a vigorar a partir de 29 de maio de 2018. Diretor relator, André Pepitone. A Cooperativa Regional Certagem é permissionária e tem uma receita de aproximadamente 55 milhões de reais que atende 24 mil unidades consumidoras. A resolução normativa 704 foi aplicada no processo tarifário. O último processo tarifário foi homologado pela resolução 2250, que levou a um reajuste média de 41,65%. Em 24 de outubro, na 40ª reunião pública ordinária da diretoria, foi aprovado o submódulo 8.5 do PRORET, que estabelece os procedimentos a serem aplicados no processo da definição da subvenção e que, dentre as principais implementações dessa deliberação, a gente destaca que o limite do efeito ao consumidor máximo equivalente a 10% da retirada dos descontos incidentes na tarifa de energia e na tarifa de uso do sistema e o valor da subvenção como componente financeiro e não mais como econômico na parcela B. Então, por meio da carta de 27 de abril, a permissionária solicitou o valor da parcela B de R$ 38.125.695. A SGT, pela nota técnica 115, consolidou o cálculo e, em 15 de maio de 2018, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa gente e identificou-se que não constitui a inadimplência em relação à cooperativa. É o relatório. Procuradoria. Aqui os itens 4 e 5 tratam de processos de reajuste de tarifários, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. A resolução 704 traz as regras. A resolução 704 traz as regras. As despesas formadoras da parcela A são atualizadas para a data do reajuste em processamento e, nos termos da nova metodologia, foi calculada, então, a RTA da acertagem. E o resultado desse cálculo foi o seguinte. Efeito geral médio preciso de 10%, alta tensão 14,55, baixa tensão 8,03. E quais são os fatores do reajuste? Eu chamo a atenção para a tabela 2, encargos setoriais 1,68%, capitaneado pelo PROINFA, pela CDE e pela taxa de fiscalização. Energia comprada 18,63, o transporte de energia 1,27, o que conduz a parcelar a um aumento de 21,58. Uma parcela B com 9,15, então, a variação econômica de 30,73. Quando se opera os financeiros, a gente tem um efeito médio, então, de 10%. Nesse caso, diferente dos outros dois, é liberado pela manhã. O financeiro entrou ajudando aqui, reduzindo o reajuste. Chama a atenção para o gráfico da composição da parcela B, onde é 51% investimento e 49% operação e manutenção. Na parcela A, nós temos ali na tabela 3 o suprimento, que é com a ASSUL e a CE. Depois tem os componentes financeiros, evolução da tarifa, acho que merece destaque. A gente vê a tarifa da certagem dos seus supridores, da RGE e o IGPM e o IPCA. Então, nós temos a tarifa da RGE SU em 547,32 e da certagem em 595, está acima da sua supridora. E, nesse caso, ele está no patamar máximo da variação do IGPM. O IGPM, que variou 41,1% no período de abril de 12 a maio de 18. O IPCA, 44 e a tarifa do B1 da permissionária é 47,3, portanto, acima do IGPM e do IPCA. E a variação também da supridora foi acima dos indicadores inflacionários. E a subvenção, a questão da política pública. Nós temos um repasse a ser feito. E temos também a questão da subvenção da baixa densidade de carga. Então, para a tarifa, para a política pública, é 546 mil reais, aproximadamente. E para a baixa densidade de carga, 17 milhões de reais. E temos um pleito, que é a reversão do desconto da Lei 13.360. Que é importante destacar que o pleito da permissionária questionou a redução dos descontos no último processo tarifário. E, nesse sentido, argumentou a cooperativa que, caso o referido limite tivesse regulamentado, ainda seriam retirados somente 25% do desconto relativo ao processo de 16. E, sob esse aspecto, é necessário registrar a posição quanto a eventual retroatividade de efeitos da Lei 13.360. Então, na análise da SGT, considera que o direito à subvenção e, consequentemente, o enquadramento da nova regra de redução de descontos se dá a partir dos seguintes critérios. É a data do reajuste, a data da última revisão tarifária e a data do reajuste de revisão tarifária e permissionária deve ser posterior ao processo da revisão tarifária da supridora. Então, na presente hipótese, embora o reajuste de 2017 tenha ocorrido sob a regra da Lei 13.360, a principal supridora, a RGELSUL, ainda não havia passado pela revisão tarifária, o que ocorreu somente em abril. Então, logo, a certagem se enquadra na regra somente a partir deste processo tarifário que está em julgamento de acordo com os dispositivos legais. Então, assim, o atual processo tarifário é o momento para a consideração da subvenção por baixa densidade de carga da certagem. E sobre a mitigação do consumidor cativo para o livre, a permissionária solicitou que fosse considerada no mercado de referência a migração de um consumidor especial para o mercado livre a partir de 1º de maio de 2018. O pleito à permissionária não deve prosperar, pois o consumidor migrou fora do período de referência, que é maio de 2017 e abril de 2018. Ademais, as regras não prevêem possibilidade de se alterar o mercado de referência como requereu a permissionária. E aqui se cita os submódulos do PRO-RETE a respeito desse ponto. Agora, essa migração aconteceu num período muito inconveniente da concessionária, justamente no último mês, e vai abranger os 12 meses da empresa. E, diante das regras, não há hipótese de alterar o mercado de referência para desconsiderar o consumidor que migou para o mercado livre. Bom, a gente tem que, se a regra não há hoje, essa possibilidade, era bom a gente avaliar, porque isso aqui é um caso excepcional. É uma empresa permissionária pequenininha, e que se sai um industrial grande, você pega uma concessão aqui como que julgamos há pouco da SEB, pouca diferença faz. Mas uma concessionáriazinha pequena dessa é um movimento expressivo, e talvez a concessionária perca um consumidor importante para fazer o rateio dos custos. Isso deve desequilibrar, e, possivelmente, logo mais, nós vamos estar tratando aqui de uma revisão tarifária extraordinária para essa cooperativa. Eu não sei a ordem de mercado, até porque, geralmente, nesses préditos mais sensíveis, os agentes procuram um relator. Nesse caso, não houve interlocução, pelo menos com a relatoria. Um percentual de carga, o quanto que isso representa da concessionária, se você tem ideia do número? Não? Mas tem uns mecanismos aqui, caso desequilibre, ela tem uns meios de vir procurar a agência. Mas só para registrar que a gente fica sensível com esse tipo de movimento. Bom, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.1807.2018.1992, voto pela emissão de resolução obligatória, minuto anexo, a fim de homologar o reajuste anual da cooperativa regional de energia de Itacoari e Jacuí, que vai vigorar a partir de 29 de maio de 2018. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição e de suprimento pela RGE e CED. Fixar o valor das cotas anuais de CDE e de Proinfo. Homologar o valor mensal da CDE de R$ 546.265,71 a ser repassado pela CCE acertagem de modo a custear a política pública. E homologar o valor mensal de R$ 1.465.250,58 a ser repassado pela CCE acertagem para compensar a reduzida densidade de carga do mercado corporativo, é o voto. Em discussão, eu acho que esse ponto que o diretor André colocou da migração, talvez numa próxima avaliação do PRORET, nesse aspecto, talvez valesse a pena agregar uma variável que é o impacto dessa migração. Quer dizer, como condição normal, para aquela situação que não é assim tão impactante, talvez a regra esteja adequada. Mas, de fato, já sabendo antes da deliberação, como você falou, ele talvez tenha migrado em um momento mais complicado para a distribuidora, porque saiu da janela por dias, isso de ser considerado. Mas o fato é que ele vai impactar o período tarifário. Quer dizer, pode ser grande ou não, independente do peso que ele tem. Então, eu acho que numa próxima avaliação desse modo, precisaria talvez colocar um limite. Quer dizer, essa regra vale, mas se essa migração tiver um impacto acima de um determinado patamar, ele excepcionalmente tem que ser tratado, qualquer coisa assim. Mas talvez aqui não seja assim tão impactante, porque, como disse o relator, a permissionária fez o pleito, mas não, enfim, nem procurou o próprio relator, talvez isso não tenha um impacto muito significativo. Ok? Sim, Davi, por favor. Davi quer fazer um esclarecimento. Questão de ordem, não é, Davi? É, a questão de ordem, aproveitando aí já a deixa do deputado. Nesse caso, a migração é para o mercado livre. O consumidor vai se tornar livre, ele deixa de comprar energia da distribuidora, mas segue pagando a TUSD. Provavelmente, ele vai virar um consumidor especial que vai ter desconto na TUSD também, comprada. Então, isso aí depois é coberto pela CDE no momento posterior. Então, assim, e como a permissionária era suprida por energia, ele não tem, não corre o risco de ficar sobrecontratado. Então, ele deixa de comprar uma quantidade de energia da supridora e não passa essa mesma quantidade para o consumidor. Então, assim, existe uma neutralidade. A distribuidora não vai ficar impactada nesse momento, a não ser pelo desconto que ela vai dar para o consumidor no fio, que vai ser compensado depois. Mas, assim, não tem nenhuma consequência muito grande em relação a essa migração, não. Quer dizer, a consequência do volume de energia, ele é, em alguma medida, ajustado no suprimento. No suprimento, é. Claro, pode ter um impacto financeiro, porque aí o desconto, por ser especial, ele vai depois só receber no momento seguinte via CDE. Pode ter um, mas não é tão, assim, pode não ser tão significativo, pode ser mais residual. Obrigado, Davi. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui, a certagem, a vigorar a partir de 29 de maio de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo de 14,55% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 8,03% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da setagem pelas supridoras RGE Sul, distribuidoras de energia, e a Companhia Estadual de Energia Elétrica, CED. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa. Homologar o valor mensal de recursos da CDE, de R$ 546.265,71, a ser repassado pela CCE Acertaja, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E homologar o valor mensal de recursos da CDE, de R$ 1.465.250,58, a ser repassado também pela CCE Acertaja, esse para compensar a reduzida densidade de carga do mercado da cooperativa. Prosmo iti.